E daí pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa sétima aula desse curso básico de Fusion 360. Se você seguiu o nosso curso aí certinho até agora, você já está aqui com uma mesa igual a essa, reforçada, com acabamento. Mas para ir para a oficina, provavelmente você não vai levar o seu computador, você vai levar uma ficha técnica ou no seu celular, ou vai imprimir ela, deixar lá já guardado na sua oficina. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Antes de a gente começar essa aula, eu já quero pedir para vocês se inscreverem e clicarem no sininho para ser avisado aí das próximas aulas. E também curte o vídeo e compartilhe ele com seus amigos, porque esse curso aqui é de graça e é o único favor aí que eu peço para vocês para ajudar a gente a crescer. Mas agora, bora para o computador fazer a nossa ficha técnica. Temos aqui então a nossa mesa e até o momento nós utilizamos aqui o módulo design. Se nós clicarmos aqui, temos aqui vários outros módulos, inclusive o drawing. Esse aqui é onde a gente vai tirar nesse módulo que a gente vai fazer a nossa ficha técnica. Então vamos clicar aqui, from design, porque nós vamos fazer isso baseado em um design. Ele já vai selecionar todos os itens, a não ser que você queira fazer algum em especial. Pode ver que aqui ele está selecionando full assembly, que é montagem completa. Drawing, que é relacionado a qual desenho. A gente vai criar um novo, a gente não está fazendo, a gente não está adicionando nada. A gente vai começar um novo. Template, você pode ter alguns templates aí se você usa isso aqui com frequência. Mas a gente vai colocar aqui from scratch, que é mais ou menos desde o começo. Standard, a gente coloca o ISO, que existem aqui outros padrões, mas a gente usa o padrão ISO. Unidades em milímetro e aqui o tamanho da folha. Vamos utilizar uma folha A4, que é o que normalmente a gente tem em impressoras comuns em casa. E pode ver que tem aqui duas folhas A4. Uma é 210x297, a outra é 297x210. Aqui o que que é? É a largura e altura. Nesse caso aqui então, a altura é maior que a largura. Então essa daqui é com a folha em pé e esse aqui com a folha deitada. Vamos fazer com a folha deitada, que eu gosto mais, e dar um ok. Ele demora um pouquinho aí para fazer então, pensar aí um pouquinho. E quando a gente termina, está aqui o nosso desenho. Ele já começa a perguntar aqui onde a gente quer colocar o nosso desenho inicial. A escala que está aqui é 1 por 50. Para esse desenho aqui, vamos ver aqui, eu acho que nós vamos trabalhar aqui com alguns modelos. Eu acho que o 1, vamos dar uma olhada para o 1 por 20. 1 por 20 eu acho que vai ser o tamanho ideal. A gente clica aqui o formato base. Pode até escolher aqui qual que quer que seja o base, né? O home, o top, o right, o front, o bottom, quer ver? Aqui seria olhando por baixo. Eu acho que olhando por baixo ele fica melhor. Vamos ver aqui. Dei o meu primeiro clique. Ele vai pensar aqui um pouco. Depois que ele processou aqui certinho, você pode escolher aqui o seu estilo, né? Que é aparecer como se fosse um sólido, aparecer com sombras. Tem aqui vários modos, você vai clicando aqui e vê qual que você gosta mais. Eu vou deixar aqui no estilo aqui o básico e dar um ok. Aqui ele ficou só com as linhas. Aqui eu vou conseguir também tirar a maioria das minhas medidas, né? Para isso eu tenho que colocar aqui então as medidas no papel. Vamos começar aqui então. Para isso a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é a Dimension. Com a Dimension eu posso ver aqui, clico num lado, clico no outro e arrasto para onde eu quero colocar. Ela é bem parecida com a ferramenta Dimension que a gente utilizou anteriormente para colocar as nossas dimensões. Mesma coisa aqui, eu posso clicar aqui, aqui e arrasto para um lado. Aqui eu já tenho o tamanho do tampo. Para esse lado aqui eu vou colocar o tamanho entre as pernas. Na verdade eu posso fazer assim, pode ver que eu estou clicando de um lado e do outro, né? Eu também posso fazer o que? Aqui a tecla de atalho também é D. Mas eu já tenho aqui essa linha, eu quero o tamanho dessa linha, eu posso chegar aqui e clicar direto nela e arrastar. Vou dar até um CTRL Z, porque eu vou preferir colocar isso daqui aqui para dentro. Ou não? Não, não ficou bom. A gente pode ir aqui brincando de colocar para dentro, para fora, para um lado ou para o outro. Justamente ver onde é que a gente acha melhor, tá? Então eu já tenho aqui o tamanho do meu tampo, o tamanho dessa tábua, o tamanho dessa tábua aqui agora também. O tamanho dos pés também eu preciso. Nesse caso aqui, ó, dos pés a gente não pode pegar a lateral, porque ele tem o chanfrado aqui, né? O fillet que a gente fez. Então por isso que a gente tem que pegar de um lado até o outro e puxar. Vamos deixar alinhadinho aqui. Esse aqui ele ficou muito em cima. Mas então eu posso clicar nele. E, ó, posso modificar também o local dele. Utilizando esses quadradinhos que tem aqui, ó. Agora, vamos atualizar aqui mais um pouquinho. A gente consegue alterar aqui as coisas clicando aqui nesses quadradinhos, tá, pessoal? Deu assim, ficou bem alinhadinho. Usando dimensions, a gente também pode utilizar aqui, ó, para fazer ângulos. Vamos, como por exemplo, daqui até aqui. Não, ele pegou a distância. Vamos de novo. Daqui até aqui, ó. Pegou aqui, ó, 45 graus. Vamos aqui arrastar de uma forma aqui que fique bom. Deu. Agora eu sei que esse ângulo aqui é de 45 graus. E vamos pegar outro aqui para não ficar com duas dimensões no mesmo lugar, né? Ficar um sobreposto a outro. Pegar aqui. E esse daqui eu vou usar para pegar a dimensão mais curta. Como falamos aqui, não vamos... Clica em cima. Eu também não quero que isso fique aqui para não ficar atrapalhando. Vamos arrastar aqui para dentro. Puxar um pouquinho mais para baixo. E aí, assim, a gente vai catando as dimensões que a gente precisa. Aqui, eu acho que a gente pegou todas as dimensões, né? Temos aqui os reforços laterais, os reforços internos e o tamanho do tampo. A gente precisa de uma visão lateral também para saber, no caso, então, aqui a altura, a espessura de algumas coisas, né? Para isso, então, nós vamos fazer o quê? Vamos vir aqui, ó, em Projected View. Pode também utilizar... Pode usar também a tecla de atalho P. Usei aqui a letra P. Clicamos no desenho base e arrastamos para algum lugar, ó. Para cada lado que a gente arrasta, a gente tem uma visualização. O ideal, nesse nosso caso, é esse aqui, ó. Que eu quero o para baixo. Depois que eu cliquei, eu dou um ESC. Vamos colocar isso aqui mais para cima e esse aqui também mais para cima. Nesse outro desenho aqui, agora, eu consigo fazer também outras dimensões. Como, por exemplo, o tamanho aqui da perna, a espessura do meu tampo. E eu consigo também pegar aqui, ó, a largura do nosso reforço aqui. Opa, esse reforço aqui eu não coloquei aqui a largura, né? Vamos colocar também? Para isso, vamos pegar aqui dimensão. Vamos jogar para onde? Vamos jogar para cá, ó. Uma coisa que eu achei estranha, olha aqui, ó. A gente fez aqui, ó. Deu 106,7. Então, essa medida, lá no nosso modelo, está errada. Por quê, ó? Vamos pegar até aqui esses outros aqui para conferir. Esse aqui está correto, está com 100. Esse aqui também está correto, está com 100. Esse aqui também está correto, está com 100. Quando a gente estava desenhando, esse daqui a gente desenhou errado. Podemos voltar aqui, ó, na abinha. Vamos lá no nosso sketch. E vamos ver qual que é aqui o sketch, ó. Esse sketch aqui, ó, ele não está mostrando. Vamos pegar aqui a dimensão daqui até aqui. Veja só. Está com 106,066. Esse daqui é aquele sketch que a gente teve problema anteriormente. O que vamos fazer então aqui para tentar consertar isso aí? Vamos fazer uma nova linha. Não vou botar aqui no meio, que foi o que aconteceu ali antes. Esse cantinho aqui dá dano para bastante problema para a gente, né? Agora vamos dar um ESC, selecionar o paralelo, que esses dois aqui devem ser. Dar o ESC novamente. Pegar a ferramenta Dimension daqui até aqui. E vamos botar largura dos reforços. Está agora aquele ali certinho. Vamos deletar esse daqui. Vamos finalizar o nosso sketch. E olha aqui, a gente atualizou o nosso reforço ali, que estava com o tamanho errado. Vamos voltar lá no nosso desenho. Quando a gente chega aqui, ó, ele... A gente fez modificações lá. Ele ainda está se baseando no modelo antigo. Então, a gente pode vir aqui, ó. A gente vai precisar atualizar aqui. Mas antes a gente tem que salvar, ó. Pode ver que está com um asterisco aqui. Isso significa que ele não está salvo. Vamos salvar. Agora está salvo. E vamos ver aqui, ó. Já tem um aviso ali de... Um símbolozinho de aviso. Justamente porque ele diz que não está atualizado. Vamos clicar novamente. Ele atualizou. Ele, ó, está dando aviso nas dimensões que tiveram mudanças. Então, vamos selecionar e vamos deletar. Esses dois aqui. E vamos, novamente, desenhar aqui essas dimensões. Vamos conferir primeiro aquela que a gente consertou primeiro. Que foi aqui, ó. O 100. Está certinho. Como a gente vai deixar o 100 aqui, vamos botar o 45 graus aqui, né? Vamos clicar nela e vamos mudar aqui a localização aqui, ó. Para 45 graus. Deu assim ficar. Vamos um pouquinho mais para baixo. Mais aqui assim. Aqui, ó. Deu. Ficou melhor assim. E dessa forma aqui, temos, então, o nosso desenho aqui, informando todas as medidas que a gente precisa. Daria para fazer muito mais coisa aqui. Dá para fazer listagem de material. Mas aqui, nessa aula, a gente está fazendo apenas uma aula introdutória. A gente só está introduzindo essa função aqui para vocês, tá? Se quiser aqui, ó. Dá para puxar aqui para o lado de novo, ó. Para a gente fazer mais uma visão. E assim vai, tá? A gente vai modificando. Vamos colocar aqui a dimensão daqui. Vamos colocar aqui a dimensão da lateral. Que é... Está difícil de pegar aqui porque está muito pequenininho. Deu daqui até aqui, ó. Para reforçar aqui é de 100, caso ali fique difícil. E também vamos pegar aqui. Botar essa dimensão aqui que eu também acho melhor de visualizar aqui do que por aqui. Basicamente, então, é isso aqui. Vocês podem fazer até mais desenhos. Como, por exemplo, vamos colocar um aqui apenas como referência. Que é, por exemplo, esse aqui, ó. Botar aqui só como referência para a gente saber o desenho como um todo. Mas esse aqui eu quero modificar. Vou clicar duas vezes nele. Eu quero que ele apareça o projeto todo como se ele fosse transparente. E eu quero ele um pouquinho menor. Então, 1 por 30. Ele é apenas uma, digamos, uma referência dele completamente montado. Com as medidas que tem aqui, eu já conseguiria fazer aqui, então, as nossas peças. Ok? Como eu falei, isso aqui daria quase que uma aula bem mais completa. Como é um módulo novo, eu quero apenas introduzir ele aqui para vocês. E se tiver mais alguma dúvida, vocês quiserem aprender mais alguma coisa desse módulo aqui do Drawing. O de fazer ficha técnica. Se tiver alguma dúvida, eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Se tiver bastante dúvida aí, quem sabe aí eu faça mais algumas aulas extras sobre esse módulo. Terminando, vamos salvar aqui. A gente tem que salvar aqui. Ele salva como um arquivo separado. Ele bota aqui, ó. Mesa de quatro pernas. Drawing. Eu gosto de salvar com o mesmo nome. Com o Drawing no final, como está sugerindo aqui. Na mesma pasta onde está o desenho. Onde está o design, né? E vamos salvar. Está salvo. E você pode gerar aqui, ó. Output PDF. Gerar um PDF. Escolhe aqui todas as páginas que você quer. Escolhe aqui abrir um PDF. E dá OK. Você vai gerar um PDF. Que daí você pode salvar em qualquer lugar que você quiser. E enviar para o seu e-mail. Ou enviar para o seu celular. Como você preferir. Enviar às vezes para outra pessoa aí que vai fabricar. Às vezes você só está fazendo projeto. Mas basicamente. Isso aqui é o módulo. Como eu falei. Isso aqui é uma introdução rápida. De como fazer então. Uma ficha técnica. Agora vamos verificar se está tudo salvo. O nosso design está salvo. Tivemos que fazer modificações. O nosso. A nossa mesa aqui também. O desenho também está salvo. Está tudo salvo. E agora eu quero que vocês aí. Se ainda não está inscrito. Se inscreve no canal. E clica no sininho. Para ser avisado das próximas aulas. Lembrando também de curtir. E compartilhar com seus amigos. Porque esse curso aqui. Ele é de graça. E essa é a única coisa que eu estou pedindo para vocês. Justamente. Para a gente conseguir manter ele de graça. Mas o canal aqui daí tem que crescer mais. Como exercício. Eu quero que vocês façam aí o desenho da mesa de vocês. Eu aqui fiz do meu modo. Do modo que eu entendo. E eu quero saber como é que fica o modo de vocês. E para isso. Eu quero que vocês postem então lá no Instagram. Pode fazer lá uma postagem. Ou um story. Vocês tiram a foto da tela do computador de vocês. E marcam lá. Canal da poeira. Segue a gente lá também no Instagram. Então posta lá sua foto. E marca a gente. Que eu vou lá dar uma olhada. Tá? E para a próxima aula. Eu vou apresentar para vocês. O módulo de renderização. Que é onde você gera aquela imagem bonita. De alta definição. Que é onde você. Muitas vezes vai até usar aquela imagem. Para passar lá para o seu cliente. Ou para botar um antes e depois. Tipo. Como estava no computador. E como ficou a foto depois do móvel pronto. E lembrando aí. Que sempre que se ficou com alguma dúvida. Deixa aí um comentário. Agora espero vocês na próxima aula. Tchau.